Para além da reação de Mirat aos moradores do bairro, a divulgação dos factos que soube por Semil faz com que os moradores do bairro sintam um grande arrependimento e vergonha. De referir ainda que houve pessoas detidas pelo ataque. Denise, que rejeita terminantemente as exigências de Mirat e Semil para o seu regresso, encontra um acontecimento chocante na casa para onde se muda. Essa revoltou-se contra a situação mais difícil em que se encontrava e teve problemas na escola. Embora seja apenas uma questão de tempo até ser expulso da escola, ele sai desta situação com uma ajuda que nunca esperou. O regresso de Denise à casa de Mirat leva Rúlia a tomar uma nova atitude. A paz de Ficri, que está muito perturbada com este regresso, é ainda mais perturbada pela chegada do seu marido e o regresso da discórdia que ela causou coloca a sua vida em perigo. Enquanto os moradores do bairro se revoltam com as palavras de Ficri e querem expulsar Denise do bairro, os acontecimentos ficam fora de controle. Mirat defende Denise contra a vizinhança. Diar não poderia ter previsto que as coisas chegariam a este ponto. Embora sinta pena dos mares, permanece calado pela sua própria paz e segurança e, por outro lado, teme que Mirat descubra que ele tem uma parte nesta discórdia. Embora Semil esteja muito perturbada com o que aconteceu, Ficri ainda mantém o que disse, apesar de todos os acontecimentos que causou. Usando a situação em que Rúlia Denise se encontra como desculpa, tenta tirar-lhe esse. Com medo de perder a liã, Sebenem conta uma mentira que não plane-o. Denise toma e implementa uma decisão que irá perturbar Mirat pela segurança dos seus filhos e não por ela própria. Mirat e o pai dão o maior apoio a Denise, que decide dar a luz o filho. Sebenem, que fica a saber da gravidez de Denise através de Rúlia, entra em pânico. As publicações de Mirat e Denise, que por enquanto mantêm a gravidez em segredo, fazem Diar suspeitar que o amor se está a formar entre eles. Enquanto se inicia um diálogo conflituoso entre Mustafa e S, Mirat mostra claramente a sua desconfiança em relação a Rúlia. Rúlia procura formas de se aproximar de Mirat, que achou atraente desde o primeiro dia, e de quebrar os seus preconceitos sobre si própria. Denise, que se desentendeu com Rúlia, passa por um choque que nunca esperou. Antes que ela possa recuperar do choque, os rumores de Fikri, que a vê como uma rival desde o primeiro dia, vêm ao de cima e levam a consequências inesperadas depois de Mirat a rejeitar e avisar. Denise ficou de cabeça para baixo com a notícia da gravidez. Quer que esta questão permaneça entre a família e Mirat até tomar uma decisão. Rúlia, que recebeu a notícia de S, teme que Elian regressa a Denise se descobrir isto. O mesmo medo envolve-se Ebenem, que apanha a Elian a olhar para as fotografias dos filhos. Quando Diar percebe que Mirat e Denise lhe estão a esconder algo, tem medo que algo possa acontecer entre eles e dá boatos a Fikri. Fikri, que tem ciúmes de Mirat, fala profundamente sobre Denise. A tentativa de Elian de obter notícias da família, que deixou para trás é habilmente impedida por Rúlia. Enquanto S corre o risco de ser suspenso da escola por ter atacado Mis, que brincava com ela, o choque que S provoca leva Denise a tomar uma decisão na qual nunca tinha pensado. O regresso de Denise a casa é uma surpresa fria para Diar. À medida que aumenta a rebeldia e a raiva de S em relação à situação em que se encontram, a tensão entre as mulheres da casa aumenta gradualmente. Ao mesmo tempo que fica abalado com a notícia da polícia marítima, percebe que nem se pode dar ao luxo de ficar deprimido com o que aconteceu ao pai e começa a procurar emprego. O diálogo amigável que se desenvolve entre Denise e Mirat, isto perturba e mobiliza Diar, que tem medo de ser deixada na rua se se desenvolver um caso amoroso entre eles, assim como Fikri, que enterrou no seu coração o seu primeiro amor não correspondido por Mirat. Por outro lado, embora Rúlia começasse a gostar da situação difícil de Denise, ficou perturbada pelo facto de haver alguém a cuidar deles. Uma surpresa maior aguarda Denise, que está tão envolvido na luta pela sobrevivência que nem consegue ver a hostilidade secreta das mulheres que o rodeiam. Vivendo numa aldeia de sonho com o seu amado marido, dois filhos e o seu pai idoso, a vida perfeita de Denise é destruída quando o seu marido desaparece subitamente. Embora temesse pela vida do marido, perdeu tudo o que tinha em três dias. O que Denise não sabe é que o marido os abandonou para começar uma nova vida com uma jovem e o arquiteto desta relação proibida é a sua melhor amiga, Rúlia. Espera outra grande surpresa na casa que mal encontrou e alugou. Mirat e o pai dão o maior apoio a Denise, que decide dar a Luz o filho. Sebenem, que fica a saber da gravidez de Denise através de Rúlia, entra em pânico. As publicações de Mirat e Denise, que por enquanto mantêm a gravidez em segredo, fazem de ar suspeitar que o amor se está a formar entre eles. Enquanto se inicia um diálogo conflituoso entre Mustafa e S., Mirat mostra claramente a sua desconfiança em relação a Rúlia. Rúlia procura formas de se aproximar de Mirat, que achou atraente desde o primeiro dia e de quebrar os seus preconceitos sobre si própria. Denise, que se desentendeu com Rúlia, passa por um choque que nunca esperou. Antes que ela possa recuperar do choque, os rumores de Ficri, que a vê como uma rival desde o primeiro dia, vêm ao de cima e levam a consequências inesperadas depois de Mirat a rejeitar e avisar. Denise ficou de cabeça para baixo com a notícia da gravidez. Quer que esta questão permaneça entre a família e Mirat até tomar uma decisão. Rúlia, que recebeu a notícia de S., teme que a Leã regressa a Denise se descobrir isto. O mesmo medo envolve-se Ebenem, que apanha a Leã a olhar para as fotografias dos filhos. Quando Diar percebe que Mirat e Denise lhe estão a esconder algo, tem medo que algo possa acontecer entre eles e dá boatos a Ficri. Ficri, que tem ciúmes de Mirat, fala profundamente sobre Denise. A tentativa de Leã de obter notícias da família que deixou para trás é habilmente impedida por Rúlia. Enquanto S. corre o risco de ser suspenso da escola por ter atacado Mies, que brincava com ela, o choque que S. provoca leva Denise a tomar uma decisão na qual nunca tinha pensado. O regresso de Denise a casa é uma surpresa fria para Diar. À medida que aumenta a rebeldia e a raiva de S. em relação à situação em que se encontram, a tensão entre as mulheres da casa aumenta gradualmente. Ao mesmo tempo que fica abalado com a notícia da polícia marítima, percebe que nem se pode dar ao luxo de ficar deprimido com o que aconteceu ao pai e começa a procurar emprego. O diálogo amigável que se desenvolve entre Denise e Mirat, isto perturba e mobiliza Diar, que tem medo de ser deixada na rua se se desenvolver um caso amoroso entre eles, assim como Ficri, que enterrou no seu coração o seu primeiro amor não correspondido por Mirat. Por outro lado, embora Rúlia começasse a gostar da situação difícil de Denise, ficou perturbada pelo facto de haver alguém a cuidar deles. Uma surpresa maior aguarda Denise, que está tão envolvido na luta pela sobrevivência que nem consegue ver a hostilidade secreta das mulheres que o rodeiam. Vivendo numa aldeia de sonho com o seu amado marido, dois filhos e o seu pai idoso, a vida perfeita de Denise é destruída quando o seu marido desaparece subitamente. Embora temesse pela vida do marido, perdeu tudo o que tinha em três dias. O que Denise não sabe é que o marido os abandonou para começar uma nova vida com uma jovem e o arquiteto desta relação proibida é a sua melhor amiga, Rúlia. Espera outra grande surpresa na casa que mal encontrou e alugou. Mirat e o pai dão o maior apoio a Denise, que decide dar a luz o filho. Sebe Nem, que fica a saber da gravidez de Denise através de Rúlia, entra em pânico. As publicações de Mirat e Denise, que por enquanto mantêm a gravidez em segredo, fazem de ar suspeitar que o amor se está a formar entre eles. Enquanto se inicia um diálogo conflituoso entre Mustafa e S., Mirat mostra claramente a sua desconfiança em relação a Rúlia. Rúlia procura formas de se aproximar de Mirat, que achou atraente desde o primeiro dia e de quebrar os seus preconceitos sobre si própria.